recebidos da shen gente pensa na alegria que eu tô primeiro vocês estão vivendo assim meio malha acabado né gente mas depois vocês vão ver o close da gata tá é de mostrar para vocês gente recebidos da shen vou abrir aqui tudo junto com vocês já cortei o saco aqui né olha aqui gente chega está senta aqui rebeca gente sabe vocês tem uma mesma pergunta que meu marido que que só vem peças pra mim eu expliquei no outro vídeo né ele disponibiliza um link para gente dentro daquele link a gente escolhe as peças então ainda não tem para rebeca né rebeca e meu marido também está chateado que eu nunca veio para ele mas olha aqui gente ó acabei de pegar e olha aqui só isso aqui aqui que eu já abri tá agora isso aqui vou abrir junto com vocês olha o tamanho desse sacão gente e ele sempre disponibiliza lá algumas peças para gente escolher espera aí rebeca ó que eu vou mostrar aqui ele sempre disponibiliza algumas peças para gente escolher e mais duas né caso aquela que eu escolhi é não venha não tenha eles manda outra que foi esta daqui ó eu lembro mais ou menos algumas peças gente outras eu não lembro mas olha aqui que maravilha é essa daqui mostra aqui perla gente orem pela perla ela está gravando aqui chateada mas orem por ela gente olha olha que linda isso daqui para compor os meus looks gente eu achei que era para mim olha bonita coisa mais linda que chegou para mim da shen a qualidade muito boa a gente ó gente eu achei bem macia número 36 vocês sabem quem me acompanha aqui sabe que eu amo é compor looks com botas mesmo morando aqui no tocantins no calor eu vou para igreja gente de volta e vou montar looks aqui para vocês com essa bota porque vemos vestido bem bonito para mim aqui eu tenho noção de algumas peças como eu disse que a gente que escolhe né gente então vamos lá deixa eu abrir essa daqui primeiro eu vou mostrar para você gente igual da outra vez mostrar as peças depois eu faço um vídeo sim para vocês com as peças é no corpo tá mostrando eu acho que essa daqui a isso aqui é uma saia olha gente para quem não sabe eu uso o tamanho m a gente olha que linda gente bem fluida gente isso aqui com essa bota né perla fica maravilhoso então olha aqui ó uma saia eu acho que eu pedi duas saia não foi pérola três duas duas a deixa eu abrir esse aqui esse aqui eu acho que eu lembro gente é um vestido bem bonito ó e olha assim a é veio um pouquinho gente esse vestido aqui vai ficar maravilhoso com essa bota olha aqui ó é real o tecido a estampa tá gente eu vou colocar fotozinhas aqui fotos é das peças aqui para vocês ver o tamanho também tá o m parece bem real ao meu tamanho tá bem bonito acredito que vocês vão ver melhor é no corpo né então mais um vestido é então mais um vestido chovei esse aqui que que é parece que é uma camisa a gente que linda ó com a calça marrom né perla e ó uma camisa gente cheia de bicho uma camisa de selva eu nunca vi esse aqui eu acho que eu lembro também eu nunca vi um vestido eu nunca vi um vestido e leão girafa olha que lindo gente olha aí gente tem até girafas daqui ai meu deus gente olha que coisa mais linda um tecido gente bem gostosinho é tipo uma viscoline mas ela é mais grossa sabe não não marrota fácil que a viscoline a viscose ela marrota mais fácil que eu acredito que é esse aqui ó deixa eu ver esse aqui não sei o que que é também pode deixar uma folha de cabota ah uma blusinha ó gente que linda de coração ah que bonitinho ela é maiorzinha mas eu acredito que é porque ó tamanho M veste 38 eu acho que é porque o modelo dela é folgadinho né perla esse aqui também eu lembro que é um vestido lembro da estampa que é um vestido gente eu to criado pra ver esse daqui ó muito bonito olha gente que coisa mais linda ó com uma masca um macacão gente dá pra compor vários looks isso aqui já é a viscose ó gente já é mais é amarrotado né eu lembro eu entendo um pouco de tecido né devido a loja deixa eu ver isso aqui então ah isso aqui eu acho que é uma saia ai perla perla gente olha que linda gente essa saia bem aqui com essa bota e uma gente 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 vocês não vão me achar esse tocantins não cara gente muito 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 linda gente muito linda muito de qualidade olha que coisa mais linda eu acho uma saia eu acho que vai ter que ajustar um pouquinho ai gente esse aqui é o blazer que eu pedi ai meu Deus caraca olha pérola que lindo gente olha isso aqui ó olha gente rebeca espere que eu vou abrir uma saia gente olha que lindo ó é um na verdade isso aqui não é um blazer isso aqui é um casaquinho tá olha que lindo vem daqui Rebeca deixa eu ver olha gente eu lembro que eu tinha pedido essa saia aqui ó achei que ela nem vinha gente porque é mandou escolher algumas peças né e mais duas e ai eu lembro que eu coloquei essa saia aqui porque eu coloquei esse blazer gente esse blazer aqui esse sim é um blazer ó gente amei amei de todas as peças olha isso aqui gente bem estruturado com é com almofadinha aqui no ombro que dá toda a estrutura no blazer gente isso aqui eu já me vejo com essa saia vai combinar mas também com a calça preta gente uma calça preta uma blusinha preta por dentro fica show 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 de bola lembrando né gente que achei tem peças além dessas daqui outras variadas uma mais linda que a outra lembrando que eu tenho um cupom de desconto de desconto lá na chen tá vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo o link com id de todas as peças na descrição do vídeo bem disponibilizado para vocês tá e achei também está com várias promoções então corra para o site adquira suas peças usa o meu cupom de desconto tá e também tem frete grátis a partir de 49 e 90 então presta atenção aí que eu vou vestir tudo agora e mostrar para vocês gente antes de vocês no corpo gente meu primeiro escolhido de hoje é esse aqui já iria facilmente agora para o culto a noite tá super um look do culto a minha cara mais a minha cara impossível é um vestido no vermelho todo estampadinho remete muito ao coração né essa estampa aqui com essas cores também remete muito é ao romance né então um look super romântico ele acompanha uma faixa aqui mas eu quis colocar esse cintinho que também é da chen olha tanto que ficou lindo gente todo fluido na viscose forrado e nos pés eu coloquei a bota linda maravilhosa e super confortável da chen e olha que lindo gente ó andar um pouco aqui para vocês ver a fluidez dele e olha como que fica lindo esse look com bota eu sou amante de bota com vestido então esse vestido aqui para onde eu iria para o culto à noite para um casamento na fazenda que pede bota né se assim o casamento é pedir para um almoço num domingo num lugar fresco né num ambiente bem propício a bota e a vestido longo olha que lindo também dá para super usar gente com uma rasteirinha ou até mesmo um salto alto ou até mesmo um salto alto gostaram eu amei lembrando que o id e o link desse vestido do cinto e da bota tá na descrição do vídeo junto com o meu cupom de desconto gente mais um cara de felicidade nesse look bem mocinha bem leve super lindo com bota olha que lindo gente minha cara super lindo com bota dá para você colocar um tênis e dá para você colocar uma rasteirinha e sair por aí sabe ir no shopping naquele aniversário ir para o culto e para o almoço de domingo ou uma outra sugestão que eu vou dar para vocês é o que vou saltar meu cabelo ou ele solto assim ou então eu farei uma trança aqui do lado colocaria uma rasteirinha uma bolsa de palha e eu colocaria um chapéu olha olha o tanto que fica lindo esse vestido aqui com a rasteirinha e um chapéu para você ir para uma praia para aquele clube na sua cidade enfim para uma tarde de domingo maravilhoso né gente ele é um vestido que não amarrota tanto tá um vestido assim num tecido mais grosso também forrado ele tem uma prega aqui uma pala bem grossa aqui de elastano ó no no na parte aqui do busto né abaixo aqui do busto as manguinhas aqui ó todas lindas gente eu amei esse vestido me digam aí o que vocês estão achando e qual a peça que vocês estão mais gostando trago vocês um look super versátil super leve e muito lindo gente olha só lembra desse tênis hoje eu posso falar dele e muito bem que eu já usei várias vezes muito conforto nos pés e beleza além da delicadeza que ele traz tá gente coloquei a saia super linda forrada tá gente é uma viscose só que uma viscose boa que não amarrota tanto ela também é forrada compus com esse croppedzinho aqui e olha como que ficou lindo é aquele look que você vai desde um almoço de domingo também para a igreja para o shopping joga rasteirinha ou descalço você vai para a praia essa saia compõe também dá para você compor com maior ou com biquíni e é outro look também que eu colocaria chapéu chapéu porque vai ficar muito bem gente ó na ocasião certa né gente não praia por exemplo ou num clube fica super lindo assim com o chapéu olha que lindo gente uma mochilinha nas costas eu vou pro mundo né gente mais um look que eu tô simplesmente apaixonada eu amo a versatilidade que essa saia traz para nós desde o dia a dia como pro look da noite né aqui coloquei com tênis mas novamente ficaria lindo com aquela bota dependendo dependendo da camisa que eu colocasse aqui e da ocasião tá a que casaria super bem também com a camisa de manga cumprida rasteirinha amarrada uma rasteirinha um salto alto gente essa saia aqui dá para compor vários looks e você brincar com ela em vários lugares desde a fazenda até ir na praia e compor também com lindo biquini aí nos seus passeios viu então vamos para mais um look de hoje Gente, esse aqui eu já comecei com ele com um look mesmo Bem praiano, bem parque de diversão Bem final de semana, bem roça Bem almoço de família Olha como que ficou lindo Tirei o tênis, coloquei a rasteirinha que também é da Shein Gente, ela usa tanto assim como só de enfiar no pé Maravilhosa Esse vestido também é na viscose Vem com essa fenda aqui A estampa dele já chama você pra aquela saidinha com a família Colocaria aqui uma bolsa de palha, uma bolsa preta Ficaria super lindo E olha como que ficou linda essa composição já com o chapéu Amei Dá pra você usar com bota também Tipo uma bota preta ou marrom Coloca um cinto aqui de marcação na cintura e arrase Agora eu quero saber de vocês O que vocês estão achando das peças? Estão amando? Porque eu tô apaixonada O que eu quis dizer dessa camisa? Bem campare, bem roça E ela já tá me chamando pra roça, viu? E eu tô indo O link dela tá na descrição do vídeo Gente, sabe aquele look patroa? Eu que mando? Pois é, esse aqui, ó Arrasei Tô rica Minha conta tá cheia de dinheiro É esse aqui, tá? Um blazer super lindo Maravilhoso Daria muito bem Pra um lugar tipo frio Por exemplo, fui pra modeladas em Brasília, né? Ela tá muito frio É de dia, reunião e tal Coloca o look completo com tênis em branco Super lindo Mocassim preto no pé também Super lindo Dá pra usar aberto? Dá pra usar aberto também Sabe aquela reunião formal? Você que é advogada E tem aquela reunião super chique, super formal aí Ou então você só quer ser patroa igual eu? Esse é o look Gente, pra onde eu vou eu não sei Eu sei que eu tô indo Me convidem que eu estou indo Olha que lindo, gente Uma salinha Bem bonitinha É um tecido, gente Super confortável Super grosso De ótima qualidade, sabe? Esse blazer aqui também fica lindo Com o anterior Que é essa blusinha preta Com a calça preta Você joga ele por cima Um escarpão E partiu igreja, né? Esse aqui é mais pra um show gospel Pra uma pecuária Que acontece muito aqui na nossa cidade Também colocaria aqui também uma bota Sabe? Ficaria muito lindo Também dependendo da viagem Pra onde você for Ou aonde você mora Daria também com tênis Tá? Ficaria bem esporte Bem bonito Dependendo do lugar que você mora Ou pra onde você está viajando Lindo, né, gente? Eu amei Agora eu quero que vocês me digam O que você gostou De cada peça Qual você mais amou Lembrando que o link Tá fixado No primeiro comentário Na descrição do vídeo Tem um link Juntamente com o ID De cada peça É só você clicar no link Que já vai direcionar você Direto pra peça Que você gostou E não se esqueça De no final da sua compra Você colocar O meu cupom de desconto Tá? Tem essas peças E outras muito mais bonitas Lá na Xen Eu tô te esperando lá Tchau 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 Tchau